Dentro dessa caneca tem uma moeda colada no fundo. Agora vamos colocar a caneca em cima da mesa, vamos afastar a caneca e a moeda não está sendo vista. Agora eu vou despejar água dentro da caneca e a moeda apareceu. A explicação desse interessante efeito é que a luz que viaja lá da moeda no fundo da caneca ao atingir a superfície da água ela é desviada. Então agora nós vamos despejar água nessa xícara e aí dá para ver com as colheres. Obrigado. 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 Obrigado.